Música Muito bem, o prefeito Daniel de Oliveira Costa terá vários pedidos ao governador Geraldo Alckmin. Quais serão esses pedidos, prefeito? Bom, primeiramente são pedidos de extrema importância para o município, né? Sobre a desativação da cadeia, como eu já disse, ali a gente está encaminhando para ele um ofício, pedindo aquele prédio e pedindo a implantação de um poupa-tempo. Esse é um pedido extremamente importante do lado da rodoviária, vai oferecer bom serviço para a nossa população. Também a da Fazenda São Joaquim, que é a Fazenda Butantã, a parte que eles não utilizam, e já existe um grupo de investidores do segmento automobilístico com o objetivo de fazer lá um autódromo próximo a Castelo Branco, uma coisa que vai trazer grandes recursos, grandes oportunidades para a nossa cidade também. A doação da parte, com exceção do prédio, o restante é do CDHU, a estação da Brasital, estação não, Centro Cultural Brasital, toda aquela área ali a gente está pedindo também para que a gente possa utilizar de uma maneira mais, com mais tranquilidade, né? A gente ampliar estacionamento, implantar outras, vamos dizer, coisas do interesse da cidade. O reato municipal, por exemplo? O reato municipal, naquele prédio lá de cima, lá em cima, perto da Câmara, aquele espaço todinho também é do CDHU, em frente à Brasital, é do CDHU, então são essas áreas, inclusive estão todos os mapas aqui dentro, a gente pedindo isso daí. E também a doação da estação experimental do Instituto Agronômico. Ali a gente pretende formar um polo tecnológico de formação. Centro Paula Sousa, FATEC, ETEC e o Instituto Federal. Prefeito. Aliás, eu fiquei sabendo que o prefeito esteve sobrevoando São Roque ontem para ver a questão das casas populares. Isso é uma verdade? Tem alguma negociação nesse sentido ou não? É uma verdade, sim. Nosso município tem essa demanda, nós temos essa necessidade, mas sabemos das dificuldades e muito mais do que a dificuldade, vamos dizer, de se implantar. Nós temos que criar mecanismos para as pessoas prosperarem, mas não podemos deixar de levar em consideração que somos uma instância turística, que temos uma reserva de 30%, 38% de mata atlântica e tudo isso tem que ser preservado. Então, a gente está sempre muito atento a essas questões. Fizemos um sobrevoo aí com todos os mapas das áreas que a gente vê que pode estar desenvolvendo esse projeto e algumas delas aí, com toda certeza, vai se transformar em programas habitacionais e tudo sempre respeitando a nossa paisagem, a nossa topografia, nunca deixando de levar em consideração que somos uma instância turística. O prefeito pode citar alguma dessas áreas já ou não? Tem uma área muito interessante ali na Vila Nova, uma área onde iniciaram um processo de um condomínio ali, que foi parado, está lá abandonado. A ideia nossa é uma daquelas áreas que foi, inclusive, a área que esse empresário mais se interessou, uma outra área na Campininha, bastante interessante também. E a área de Mailasque, que já está aprovada pelo Banco do Brasil. O projeto deve começar aí nos próximos alguns dias ou semanas aí, já começaremos o primeiro conjunto em Mailasque. São 128 casas, se eu não me engano. Obrigado, prefeito. Obrigado a você, Carlão, mais uma vez. Obrigado ao Jornal da Economia. Jornal da Economia